Música Apenas saudade Música A minha vida na menina Sem rogação Música Fala Música Música Vai ver o plano de estrelas em pé no chão Ah, manter a tradição Vai ver o plano de estrelas em pé no chão Ei, eu vou salvar o meu tamborinho Olhei o tom da bolita com as minhas lágrimas Eu, meu Deus, te espero para a malcação A minha vida é venida por coração Ah, manter a tradição Vai ver o plano de estrelas em pé no chão Ah, manter a tradição Vai ver o plano de estrelas em pé no chão Fiz um instantáculo com as minhas lágrimas Onde está lá? Espera aí lá Eu, meu Deus, te espero para a minha casa Eu, meu Deus, te espero para a minha casa Eu, meu Deus, te espero para a minha casa Muito bom Quando o verso da minha casa E as minhas lágrimas Onde está lá? Boa lá dentro Ah, manter a tradição Vai ver o plano de estrelas em pé no chão Ah, manter a tradição Vai ver o plano de estrelas em pé no chão Fala em mim, pão, que era a tradição Fala em mim, pão, que esteja até o chão Fala em mim, pão, que esteja até o chão